Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Tapioqueira aqui, Silvelena, indico Silvelena para a turma aí que quiser vir dar uma volta nas Tapioqueiras, hoje está péssimo para pedalar, horrível, muita água, muita gente ignorante aí que não sabe, que nunca possui o automóvel e fica querendo correr numa via dessa perigosíssima, eu vou encerrar minhas atividades de ciclismo por aqui, eu não vou, tem 30 anos que eu pedalo aqui, eu vou, acho que desistir de pedalar aqui, porque não compensa, sabe, é muito risco, né, como no Rio Grande do Norte de Natal que você tem vias específicas, ciclovias para o carro, você anda para bicicletas, você anda quilômetros e quilômetros, passa pelaquela região ali do, na panorâmica, passa, vai até o cajueiro, vai até aquele, é, onde tem as aeronaves, faz um cicloturismo top de Natal, aqui não, além das pessoas serem muito, mas muito mesmo ignorantes, que não era para possuir carro, ainda é do tempo de andar de carroça, né, aí qualquer um agora aqui possui um carro e pensa que sabe dirigir e fica causando perigo aí na cidade. Então, Tapeuqueira, Luiz Helena, muitos anos, vinte e poucos anos que eu frequento a barraca aqui, antes de ser aqui, era lá do outro lado, a gente frequentava também, uma receptividade boa, e é isso aí, ó, tempo chuvoso, estamos todo molhado aqui, bicicleta, roupa e tudo, e mostrando para vocês aqui, ó, C040, sentido interior, capital para cá. Vou filmar ali, porque tem muitas pessoas aglomeradas ali, eu não vou filmar sem permissão, né, é isso aí, galera, avião de longe, avião de 30 quilômetros aí para frente, e ainda tem mais uns 15 aí para voltar para cá. Um abraço grande a todos, e tchau!